Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos começar mais um vídeo aqui no nosso canal de comprinhas da Shopee. Aqui tem uma caixa de papelaria surpresa. Não sei os itens que veio aqui. É da lojinha Galaxia Papelaria. Tem o site e tem a lojinha na Shopee também. Já tampei os dados. Vou mostrar aqui pra vocês. E aqui tá o nome da lojinha, Galaxia Papelaria. Olha, ela não é muito grande. Média. Tem vários itens aqui. Aqui é o logo da papelaria. Uma notinha fiscal, um adesivinho. A caixa veio meio aberta, gente. Olha pra vocês verem. Mas deve ter sido lá na parte dos correios, né? Como sempre. Da transportadora. Acabou de chegar aqui e eu vou mostrar pra vocês tudo que veio aqui dentro. E eu não sei nada que tem aqui dentro. Então vamos lá. Já vai deixando o like e ativa o sininho também pra não perder nenhuma notificação. Então, sem enrolações, né? Vamos lá. Então já tá aberto. É só puxar aqui. Tá bem cheirosa essa caixa, tá, gente? Ela põe... Eu não sei que tipo de perfume que é. Mas é um perfume tão docinho, gente, que ela tá louca. Aqui tem um recadinho. Ela sempre deixa uma olhada nas embrulhas que ela faz, nas embalagens. E aí aqui já vem os adesivos. Vou mostrar pra vocês. Um de planeta. Olha. Com carinho, cat. Aí vem o papel de seda. E a gente vê que tá recheada de produtos. Né? Vou abaixar a mão, né? Senão vai cair. Mas olha só. Tantão de produtos que tem aqui. Então, vamos lá. Vem por onde que nós vamos começar. Então, bora lá. O primeiro... Vou colocar aqui pra gente ver. É um marca-texto de cacto. Ele é a cor verde. Não dá pra ver muito, porque eu vi o flash. Mas ele é pequenininho. Olha pra vocês verem. Foi uma promoção relâmpago, gente, que ela colocou lá no Instagram. E as caixinhas surpresas estavam com promoção de desconto, né? E você comprava uma e ganhava o dobro de produtos. Aqui é um cobre-texto da Steader Preto. A pontinha dele. Muito boa. E veio outra em roxo. E lá. Da Steader também. Olha pra vocês verem. Depois eu vou fazer outro vídeo testando, tá, gente? Hoje vai... Só vamos ver o que que veio. Aqui veio uma washtape. Uma washtape laranja. Olha pra vocês verem. Ela é tipo um papel bem lisinho, gente. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui. Olha. Bem fininho. Meio transparente, parece. Também veio aqui essa fita decorativa da Tilibra. É de flores. Olha pra vocês verem. Tá legal. Pra decorar. Caderno, fichare. Uma lapiseira de cacto. Eu já tive uma dessa. Quer dizer que é da Tilibra, né? Eu comprei de outra marca. Aí eu vendi. Mudei pra alguém, não sei. E agora veio outra. Temos um bloquinho transparente. Que agora tá na moda, né? O pessoal tá usando muito. Desses bloquinhos. É bom pra tá fazendo... Olha. Deixa eu abrir aqui pra gente ver. Tem cinquenta folhinhas. Totalmente transparente. Oxititi. Bloco de notas. Notas altas adesivas. Adesivas borboletas. Com quatro modelinhas diferentes. Um azul. Um rosa. Um aqui embaixo. Tem outro. Dá molhinho. Esse aqui. Olha que gracinha. Muito bonitinho, gente. Pra dar de presente. É bom que veio com várias marcas diferentes, né, gente? Que eu não conhecia. Cola bastão. Esse aqui eu sei que tem rosa, azul e verde. Aí veio a verde. Da Tilibra. Diz que tem cheiro. Deixa eu... Não. Não tem lá. Agora, olha que gracinha, gente. Tava doida querendo. Vamos ver esse aqui. É um lápis. Tem a caneta também, do Lilo Stitch. Eu acho que é da Molin, esse daqui. É da Molin. Da coleção Disney. Aí tem a borrachinha aqui em cima. Não sei como que você usa, né? Que se não você quebra. Mas é de enfeite também, né, gente? Pra você fazer coisa mais linda. E agora, tá sobrando canetas. Muitas canetas. Vou mostrar pra você aqui. Ela... Fineliner preta. É uma pontinha fininha. 0.4. Essa aqui é uma Staedtler Triplus Color. É tipo um aranja, né? Um salmão. Ah, olha só. Ela é ponta mais grossinha. Agora, outra Staedtler. Nenhum. Ela é da pontinha também fininha. Amarela. Marca a texta, né? Tem uma marrom. Também da mesma linha. Esse que tá mais grossinha. Uma laranja. Ponta fina também. Depois eu vou dar essa cor, tá, gente? Em outro vídeo, pra não ficar muito grande. E, por último, a verde. Nenhum também. Faltou uma rosa, né? Agora vamos contar quantos produtos... Olha, afinal, prático ganho. De veio, né? Veio dois adesivos de brinde. Um bloquinho, né? Transparente. Bloco de notas. Dois. Três com a fita. Quatro com a cola. Cinco aos tape. É assim mesmo? Um, dois, três, quatro, cinco. Tá, tá. Seis. Sete. Oito. Um. Nove. Ah, esse aqui eu não mostrei pra vocês, não. Vamos lá. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. E dezessete. Com a última que eu não mostrei. É uma... É um carimbo, gente. De laranja. É um carimbinho. Ele é de tracinhos. Não sei se vai dar pra ver aqui direitinho, ó. Vou fazer esses tracinhos de laranja. Diferente esse daqui. Dessa marca aqui. Não sei se vai dar pra vocês verem direitinho. Depois eu vou testar com vocês. E aí, pessoal. Então, essa aqui foi a caixinha, né? Surpresa. Da papelaria Galáxia. Papelaria. E o bom, né? Que veio bastante coisa diferenciada, né? Veio de marcas conhecidas, né? Molim. Estédula. Não tinha nada da Estédula nem da Molim. Daqui, praticamente, não tem nada disso aqui. Eu tenho cola bastão, mas é de outro tipo. Marca texto tem, mas é de outras marcas. A única coisa que eu já tirei foi essa lapiseira, mas não tem. Então, tá valendo, né? Testar depois tudo com vocês. Então, é isso aí, gente. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, pra não perder nenhuma notificação. Vou deixar o link na descrição e tudo aí pra vocês. Quem quiser comprar separadamente algum produto, né? Ou se quiser comprar uma caixinha de surpresa, né? Tem de tema de Galáxia, Papelaria e Universo, né? Pra quem quiser. Eu acho que é R$50, aí ela vai colocar tudo nesse estilo, né? Tem também por cores, né? Eu acho que é R$40. E tem de... Completos, né? Valores. Vamos supor R$100. Então, tem caderno inteligente, tem tudo que vocês pensarem lá. Tem coisinhas fofas, kawaii, tem marcas boas, né? Que é Steadly, Molint, Libra. Tem Instabilo também, tem várias coisas lá. Essa, eu acho que é a minha quarta ou quinta compra que eu já faço lá, né? Então, eu agaranto, né? Que vem tudo certinho, né? Toda vez que eu comprei, nunca faltou nada. Vem tudo certinho. Sempre bem embalado com essa temática. Com adesivos, com brinde. Então, é isso aí, gente. Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, não vai perder nenhuma notificação. E até o próximo vídeo. Depois, testando tudo pra vocês. Tchau!